Sempre nos chamam o nome. Esse senhor aí tem que parar, tem que parar de politizar a cultura moçambicana, a música moçambicana não é política. Só são alguns avisos, e se ele quiser ouvir mais, que seja cara a cara para resolvermos isso. Por que ele tem feito isso? Todos não querem falar aí em Maputo, viraram mudos todos, não fazem nada, não trabalham, porque ele usa a influência dele para boicotar os outros, não usa a influência dele para poder fazer os outros crescerem. Ele boicota todo mundo. Quando somos chamados nos espetáculos aqui, nós, como pessoas de bom, até entregamos o número do manejo dele para dizer se ele pode estar ou não, quando é que ele precisa. Mas quando já chega lá, começa a negociar a retirada dos outros artistas. Ele diz, ah, eu tenho os bons artistas, tirem lá, aí eu vou trazer os meus artistas. E quando a gente sabe, as pessoas pensam que nós temos inveja do que, se nós também estamos a trabalhar. Nós não olhamos para a música como competição. Tantos outros aqui não olham isso como competição. Como uma profissão, como algo, como é que posso dizer, entretenimento. Essa aí é uma coisa que eu vou dizer, não é nada do que vocês pensam. Essa aí é um underground, é uma cobra que anda por debaixo da terra. Destrói tudo e todos. Ele sabe o que é que falou. Falou aquilo ali. Sabia a quem dirigia aquela mensagem. Só que como tem medo, porque a mim, nenhum mosquito se atreve a vir direto para mim. Porque eu vou esmagar, meu irmão. Percebes? Exato. Então, se for para falarmos desse assunto, chame ele, chame a mim, vamos sentar ali. Então, você está a convidar ao mistabal? Cara a cara, homem para homem. Estás a convidar ao mistabal para um frente a frente? Claro. Vamos sentar. Ok? Estás a convidar ao mistabal para um frente a frente? Já é muito tarde. Sim, sim, só para terminar. Só para terminar. Há uma parte onde você diz que ele faz de boa pessoa e não é boa pessoa. Senhor, já terminei. Vou trabalhar. Sim, sim, só um minuto. Alô? Caramba, o gajo ainda me deixou perguntar, não é? Dirigou? Já dirigou?